E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal da Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia, 20 horas, tem vídeo novo no canal Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro da Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela Recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem o like para nós Para estar fortalecendo o canal, fazendo que cada dia mais a gente possa vir aqui fazer novos vídeos para vocês E hoje pessoal, estamos aí graças a Deus com mais um serviço sendo prestado pela Oficina GTI Você que acompanha Carro Antigo aí, tem bastante vídeo, bastante fotos de carro antigo Tanto no canal Oficina GTI, quanto na página do Facebook Oficina GTI E também alguns lá no nosso Insta A gente está começando a fazer algumas movimentações lá no Insta também, certo? Então estamos a bordo aí de um FUCA, se eu não me engano, 1976 Um 1.300 com kit 1.600 E vou estar mostrando para vocês alguns dos serviços que a gente vai fazer e o estado que está o veículo Esse veículo saiu das oficinas, faz 700 e poucos quilômetros E veio para a oficina GTI aí, para a gente dar um talento nele Para fazer que esse FUCA fique um FUCA de verdade aí Deixa eu levar vocês mais perto lá Então pessoal, o que que acontece? Esse FUCA vai ser prestado diversos serviços nele É um FUCA que está bem bacana, top das galáxias Um serviço show de bola aí E está precisando de um talento nosso aí da oficina GTI Onde a gente vai estar fazendo diversos serviços Entre ele, removendo o motor que foi feito há pouco tempo aí E vamos estar tirando uns vazamentos Mexendo em suspensão dianteira e traseira aí Já protegemos o veículo ali para não ficar sujando Todos os nossos veículos são protegidos dessa maneira Tem outros FUCA aí no canal oficina GTI E também foi dada a mesma atenção que estamos dando nesse aqui E que vamos ainda estar fazendo Deixa eu levar vocês para vocês verem a frente do Fuscão Então pessoal, estamos aí na frente Dentro do... ou dentro da oficina GTI aí Estamos com as tampinhas ali que eu já peguei ali Para a gente estar tampando o Fuscão aí, né Tanto esse buraco quanto o buraco que tem no cabeçote Todos eles devem ser tampados para não entrar água aí Agora eu vou mostrar o quadro de suspensão desse FUCA Então pessoal, estamos aí no quadro dianteiro do FUCA O FUCA tem uma folga monstruosa aí, pessoal Observe aí, eu vou mexer na roda Eu acho que já deu para vocês verem Vamos estar trocando aí, pessoal Toda a suspensão dianteira Para aquele que é fusqueiro aí, que conhece FUCA Já vê de cara que está faltando alguma coisa aí nesse... Nessa suspensão, certo? Esse buraco aqui não pode ficar aberto Esse buraco aqui também não pode ficar aberto E aqui atrás tem outro buraco também que não pode ficar aberto Tá pessoal, aqui está a roda dianteira de novo, né Olha aí para vocês verem, certo? Vou mostrar para vocês a interna do FUCA aí de novo, né Para o outro lado aí, os reloginhos Deixa eu achar uma posição aí Pois aí eu vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês Tem um volantezinho bacana A interna toda top Protegemos a lateral aí para não estar sujando, né Ela é igual a lateral do lado de lá, ó Certo? Essa roda traseira aí, pessoal Também está em folga Observe a folga que ela tem Desse jeito nunca vamos ter um FUCA com uma boa condução aí Sempre vai ser um FUCA ruim de andar E não é que o carro seja ruim de andar FUCA é um carro top de andar nele Porém ele tem que estar 100% aí Alinhadinho Com tudo o que saiu de fábricas Na recomendação do fabricante Para poder ficar 100% aí FUCA pede distribuidor novo Alternador novo Tudo foi montado zero O motor foi feito zero E a gente vai estar mexendo Para corrigir uns vazamentos nele aí Então pessoal, aí estamos por baixo do motor do Fuscão Aí está aparecendo uns vazamentos aí, pessoal Certo? Vamos estar corrigindo Está faltando algumas peças aí também Nesse conjunto do Fusca, né? Vamos estar fazendo um reaperto total Ele está com o parafuso aqui, ó Quebrado Ó, aqui vai um parafuso Está quebrado Esse parafuso aqui está espanado Pode observar que ele está deslocado muito para frente o prisioneiro Foi lavado para vir para a oficina Só para vir já deu esse vazamentinho aí Já mostrou, né? Está por cima para vocês Aí está a parte de trás, pessoal A parte do motor Vamos estar abaixando o motor Fazendo caburação Colocando ele no ponto Acertando ignição Melhorando essa afiação dele aqui, né? E torqueando todo o motor Muitos reclamam que o Fucca não aguenta os prisioneiros Que espana prisioneiros Porém Ou por vazamento Todo mundo diz que o Fucca vaza E o Fucca não vaza E o Fucca aguenta a pressão Foi um carro produzido para andar no deserto Porém a mecânica antiga requer muito conhecimento de mecânica E trabalhar na forma que o fabricante recomendou Então eu vou baixar o motor Vou colocar a borracha de vedação aqui que ele está sem Vou torquear, vou substituir as juntas Isso aqui está montado errado Certo? Todas essas montagens estão erradas Está faltando peças Para corrigir a montagem A sequência de montagem Vou colocar ele no ponto Para poder deixar ele filé aí Vou tentar dar a partida aí para vocês verem Como é que ele vai ligar Ele está muito ruim de partida A partida dele pessoal tem que dar dessa maneira assim E isso não pode ser uma partida dessa maneira A partida tem que ser padrão Oficina GTI Biliscou, pegou Esse Fucca quando está andando também Ele está tendo um corte de aceleração Um buraco na aceleração A gente vai estar corrigindo Fazendo também as regulares de válvulas Tem muito serviço a ser prestado Nesse Fuscão aí Vai ser mais um carro para entrar para a história Do canal Oficina GTI E também Da história da Oficina GTI Pois aí É um serviço bem complexo Mas graças a Deus Deus tem nos abençoado aí Nos dado Toda a sabedoria que a gente precisa Para estar exercendo as melhores funções Vou desmontar também pessoal As duas rodas traseiras desse carro Elas estão vazando Não sei se é líquido de freio Ou se é óleo da caixa Mas a gente vai estar corrigindo também E entre outros serviços aí Que eu acho que acabei não citando aí para vocês Vou tirar o quadro de suspensão dianteira Que nem eu fiz no Fusca Itamar Se você ainda não viu os vídeos do Fusca Itamar Corre aí no canal aí Roda para baixo aí Tem mais de mil vídeos aí Graças a Deus no canal Onde mostra todo o serviço prestado Por nós aí Basicamente é isso Depois eu vou ver se eu vou reportando Passo a passo para vocês aí De tudo que a gente vai ter que fazer De tudo que a gente vai Estar resolvendo aí E deixando esse Fusca aí Andando ou desfilando Pelas rodovias aí Do Brasil Quem sabe né Certo? Grande abraço a todos Tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!